Abertura Abertura Segunda Abertura Abertura às três horas do terço daí à noite, sete-meia tem a missa lá a relíquia é de primeiro grau primeiro grau significa ficar um pedaço do osso do corpo de São Vicente então vai ficar só amanhã em capela e lá no paróquia de São Vicente então nós não teremos a missa amanhã no dia eu sou a salvação do meu povo e do Senhor quando chamar por mim as suas tribulações eu o atenderei e serei o seu Deus para nascer em nome do Senhor e escravos daqui queremos te pedir e dar de nós Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós perdoe os nossos pecados e nos formos a vida eterna amém 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 Senhor, que tu exércidas como se inspirar a dignidade e o vosso amor e o amor do próximo daremos a graça de cumprir-nos este todo o mandamento para alcançar o meu Senhor e sustentar a minha vida quero enfrentar o meu sacrifício de coração e com muita alegria quero louvar, ó Senhor, o vosso nome quero cantar o vosso nome que é bom os forem não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar eles chegaram para Farnamu estando em casa Jesus perguntou-lhes que discutias pelo caminho eles, porém, ficaram calados pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior Jesus sentou-se chamou os doze e lhes disse se alguém quiser ser o primeiro que seja o último de todos e aquele que serve a todos em seguida pegou uma criança colocou-a no meio deles e abraçando-a no aviso quem acolher e não move uma destas crianças é a mim que estará acolhendo e quem me acolher está acolhendo não a mim mas àquele que nem me ouve a palavra da salvação glória a vossa Senhor de São Tiago versículo 16 ele vai até o capítulo 4 versículo 3 é muito belo e serve não para olhar o outro mas para nós e o livro da sabedoria disse-nos as atitudes tem que estar intimamente ligada porque eu creio porque Deus me favoreceu com a nossa bondade com a nossa graça e me fez forte porque a atitude e o comportamento dos cristãos é justamente aquilo que às vezes chama a atenção do homem da mulher que não são justos e que muitas vezes acabam sendo violentos para com justos para ver se ele sai daquele comportamento cristão daquela atitude e passe a agir como se fosse outra pessoa qualquer alguém que não crê alguém desprovido da fé então por isso que no finalzinho do texto disse assim vamos prová-lo com torturas com xingamentos vamos perturbar este justo para conhecermos se de fato ele é manso vocês vejam que de vez em quando tem pessoas que descolocam a prova eles até dizem ué por que que você não está aguentando o que estou falando por que que você está agindo assim você vai à igreja todos os domingos isso não tem nada a ver com a sua conversa eu vou à igreja para me alimentar de Cristo nosso Senhor mas agora você está perturbando a minha cabeça você está tirando a minha paz você está expigando então este livro da sabedoria disse olha para um assim com o justo e você recebe isso todos os dias por isso que nós temos que levar todas essas ofensas essas torturas levar na cruz de Cristo ele disse nós vamos testá-lo para ver se ele deixa de ser o que ele é e vamos apreciar a sua paciência vamos ver até onde que chega de fato a sua paciência vamos condenar um aborto infame porque segundo diz alguém irá socorrer daí nós estamos dizendo Jesus nosso Senhor esse alguém é Deus ele aqui é dozo vamos ver se ele de fato vamos pescar até o fim vamos ver se ele não reage como nós estamos fazendo com ele nós estamos sendo violentos com ele vamos ver se ele não faz o mesmo conosco e nós sabemos o testemunho de Cristo no caminho do Calvário e eu vim para salvá-los o meu objetivo é ser bom não mal mesmo que sejam maus comigo mesmo que eu ofereçam as violências que eu recebi eu não vou oferecê-los nem um momento a ira a raiva a violência os pressentimentos e as magras por isso que Jesus diz pai perdoa-nos porque eles não sabem o que fazem meus queridos Jesus nosso Senhor respondeu a eles primeiro olha o que é que eu vim fazer entre nós e eles ficaram desesperados e esqueceram a última palavra eu serei morto lá mas o pai ressuscitará o filho eles não entendiam isso e eles não compreendiam ficavam com medo e quando estava a caminho de Cafarnaum eles começaram a conversar meus queridos a ganância o orgulho ela só pensa domina ela não escuta quando nós rompemos esse laço de orgulho de ganância de soberba nós escutamos as pessoas quando nós assim não fazemos você escuta a poucos os poucos trazem o que não é bom para isso desde as suas teses não é bom ter comos ele não tem nada de comos porque ele come o que tem aí na rua o esporte tudo que aparece então o experimento do comos também é péssimo mas ele está aí no meio de nós e o povo traz essas coisas que são as pessoas que pensam só em si mesmo e não nos outros Jesus está falando eu vou parar vou sofrer vou me entregar e eles estão conversando outras coisas quem vai suceder o Senhor pouco importa a morte dele pouco importa como é que vocês estão indo na sua família se eu estiver indo bem está ótimo e não é assim os pensamentos de Jesus ele diz vocês tem que voltar a ser criança de novo vocês tem que restaurar esse modo de pensar como é possível isso como é que vão ser dos discípulos como é que vão continuar com meus alunos pensando desse jeito não pode ser assim e disse olha quem quiser ser o primeiro precisa ser o último aquele que serve a todos não é aquele que manda em Deus e tomou a criança e colocou como se fosse um convite a voltar ao primeiro amor vamos voltar e pensar porque vocês estão comigo vocês estão comigo não para disputar funções cargos serviços para saber quem é o chefe amanhã não é isso não estão comigo para isso vocês não serão construídos para mandar as pessoas seria muito desagradável se vocês de repente pensassem assim olha hoje é o patricido que está aqui na paróquia daqui uns dia não é um patricido daqui uns dia vai ser outro padre daqui uns tempos criar outro ainda então o patricido já mandou em nós virar outro para mandar também não pelo amor de Deus seria um prejuízo para eu e para vocês não estou aqui para isso Jesus não veio para isso já pensou se você fosse constituído e dissesse para que você é o pai dessas crianças eu sou o pai para mandar não não senhor você é o pai para ajudá-los a florescer no presente e segurança para o futuro para inspirá-los para ajudá-los a ter de fato tomar posse de tudo aquilo que ele perdesse do melhor entre vocês nós vamos trocar as nossas vidas eu saí daqui muito rico e vocês somarão as riquezas para ofertar a outros que vêm para identificá-los nós vamos dividir porque Jesus nos concede nessa reunião e irmãos nos concede a graça da equilibração da cura das nossas enfermidades das nossas dificuldades e o Espírito de Deus nos faz fortes mas não é que mandaram os outros dizer assim ah ele é o mais importante senhor todos nós somos inventados porque somos tidos por isso meus queridos esta leitura de São Diabo é belíssima se tiver um tempo lá na casa pratica ela é pra mim é pra você olha que beleza onde há inveja e rivalidade há também desordem de toda espécie de máscaras mas a sabedoria do senhor Jesus o Espírito de Deus que vem do alto ele purifica ele te dá paz é compreensivo generoso cheio de misericórdia e de boas obras não é hipocritado mas ele é imparcial imparcial e o que que nós colhemos quando o Espírito vem a nós somos justos semeamos a paz para aqueles que praticam de onde vem as guerras de onde precede os conflitos entre nós ele se vem das nossas paixões e essas paixões lutam brigam vem as culpícias das invejas e nós entramos em erro e nós esquecemos então de impedir o que é melhor não temos porque não pedimos nos preocupamos com tantas outras coisas e Tiago diz pedis e não pedis por que pedis mal por que pois o que pedis é para satisfazer as paixões internas que não lhe fazem medo meus queridos você peça a Nossa Senhora uma prática a Senhora da Miedade que celebramos com tanto vigor e beleza nesses dias todos peça a Nossa Senhora é às vezes vem com um irmão para conversar também mas vem para conversar com você e ele fala assim eu fiquei fui lá e quase bati estava a ponto de arreglar o cabelo daquela mulher bater naquele homem joguei tudo que eu queria você escute bem esta frase eu joguei tudo que estava dentro de mim em cima né está certo aquele homem que você ficou com ele aquela mulher ele pode estar errado você está certo mas mais certo do que isso é que você está morrendo você precisa pedir a Jesus que lhe dê a paz você precisa pedir que lhe cure porque essas porcarias você acabou de dizer joguei tudo em cima dele então quanto você interou para jogar em cima dele essas coisas que ele jogou em cima dele são boas boas mas e o cara diz assim péssimas pois é então São Diabo diz essas coisas estão dentro de paz não carregue isso não lhe serve por isso que Jesus diz aos discípulos volte 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 do seu passado vamos tratar lá atrás vocês estão feridos machucados são preganciosos orgulhosos não é assim que faz voltem rapidamente a sua criança e venham a mim vamos criar uma nova estrutura libertar-se dessas coisas para nós cristãos você vai ouvir sempre vocês por toda a boca de Jesus dizendo lá na cruz olha a última palavra que eu tenho a dizer a vocês eu não vou deixar isso aqui barato olha aqui não vou deixar a última palavra o último suspiro que eu tenho que dizer a vocês que estão aqui todos rindo de mim porque estou pelado aqui na cruz machucado com cedo sem condição de respirar sofrendo muito e vocês aí todos olhando com as mãos para mim eu não vou levar isso para casa eu vou me vingar nós não estamos falando disso nós somos seguidores do divino mestre então ele convida você a limpar o seu organismo se eu sou mal com você não vá querer ser mal comigo pelo amor de Deus carregue com você a paz que você vive vire as costas para mim e vai embora Jesus diz assim pode sacudir a poeira do sapato ali não leve nem a poeira que testemunha você vai mais para casa porque você é homem mulher da paz não é da briga da guerra do conflito da rivalidade isso nos faz mal às vezes nós encontramos alguns irmãos que se vão honorir de achar que estão o caminho de Deus não é esse é o caminho do demônio porque destrói você divide você adorce é muito triste e às vezes atinge até a sua família porque você não com o dente porque aconteceu lá na rua chega lá na casa resolve jogar o resto que tinha dentro de você em cima daqueles que nada tinha que ver com isso daí você sabe agora sim vou aliviar não está nada porque a panela está suja jogou que estava podre mas não lavou a panela do sangue de Cristo não lavou seu corpo do sangue dele não reconheceu os seus atos precisamente em perdão que dê a ele me cure porque olha que estou doente por favor por favor não sei de onde veio essa praga mas está lá na minha roça e não está fazendo bem para mim não vou conduzir nada não vou colher nada por amor de Deus pelo amor de Deus Senhor cura cura então Tiago nos ajuda se for um tempinho lê na sua praça é de grande valor para mim para você e para nós porque a gente precisa viver em paz alegre feliz contente e colocar na mão de Jesus tudo que nós não conseguimos sozinhos e ele nos ajudará por isso que eles disseram vamos levá-lo à morte porque segundo diz alguém virá socorrer o homem nós sabemos quem é esse alguém é Deus louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre ser louvado creio que é minha vida a Ti entregar Como um pé pra mim Revolar Pois pra te adorar Foi que eu ansi Com mim O meu bem Faça o que está Em meu coração Liberta a vida Eu veria mais e mais Estar ao meu lado, Senhor Pois pra te adorar Foi que eu ansi A meu lado, Senhor Orar em mãos e irmãs Para que o Deus e o vosso sacrifício Seja sempre por Deus, Pai e por Deus Pensei-nos, Senhor Por todas as mãos e o vosso sacrifício Para a honra de seu nome Para a nossa vida E de todas as experiências Amém 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 de nós o nosso coração está em medo Jesus graças ao Senhor do nosso dedo do nosso dever a nossa salvação a verdade é digno e justo é nosso dever de salvação darmos graças sempre em todo lugar Senhor Pai Santo por nosso amado Filho Jesus Cristo Ele é a vossa palavra na conta do Criastas Ele é o nosso Salvador e Redentor que se encargou pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria Ele para manter a vossa vontade e criei para vós como Santo escreveu os braços na hora da sua paixão a fim de deser a morte e manifestar a ressurreição por isso, bons anjos e todos os santos proclamamos vossa glória cantando o nome de Deus Senhor, Deus do Inverso Santo, Santo Santo é o Senhor Deus do Inverso Amém 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 Seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu, como o nosso de cada dia, Jesus é de hoje, perdoai as nossas doenças, assim como nós perdoamos a quem nos tem atendido, e não nos deixeis para a libertação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os malos ao Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Dai-nos hoje a vossa paz, dai-nos hoje a vossa paz. Felizes, os convidados para ser o Senhor, eis o poder de Deus que tira o pecado e o mundo. Senhor, é o vosso reino de Deus que tem melhorado, mas recebeu o papá, mas recebeu o salvo. O corpo e o sangue e o bispo nos guarda da vida. Amém. A primeira que recebeu Jesus no coração A primeira que anunciou foi a fé de Maria E gerou na terra uma oferta E em de Isabela nasceu Foi por ela que aconteceu Na terra do Santíssimo Morada do Senhor Foi para nós, meu Filho Foi para nós, meu Filho Vem com os teus olhos, Senhor Jesus que está aqui Que está aqui Não sento como a que eu respiro Não sento como a manhã que se levanta Não sento como eu te paro e olho por mim Deus está aqui Ele está aqui E na feijoada Assim como também os seus voadores Fizeram para A feijo da besteira Do Bíblio que vem para nós Vamos fazer a Nossa Senhora Vocês podem ouvir o Bíblio A vossa proteção recorremos A vossa proteção recorremos Santa Mãe de Deus Santa Mãe de Deus Senhor da Piedade Senhor da Piedade Não desprezeis as nossas súplicas Não desprezeis as nossas súplicas Virgem gloriosa e bendita Virgem gloriosa e bendita Amém Amém Levai a todos a alegria e a paz Ide em paz Que o Senhor Jesus sempre vos adora Graças a Deus Que vocês tenham comigo admirado Uma semana abençoada Um abraço para vocês todos Obrigado Obrigado